Esse jogo é um sucesso no Brasil e na Europa. O nome desse jogo é... O Jogo das Três Pistas. Vou explicar como é que ele funciona. Eu vou falar uma palavra e o Cadu vai tentar acertar, ok? O Cadu não acertando essa palavra, eu vou dar uma outra palavra e quem vai tentar é o meu amigo Igor Sendon. Se ele não conseguir, a palavra volta pro Cadu. O Cadu não acertando as três palavras, vai pro chat. Exemplo novamente. A palavra é X. Aí o Cadu vai falar Xuxa. Errou, vai o Sendon. Eu vou falar a palavra Terno. Ele vai falar Bolsonaro, não é, errou. Vai pro Cadu. Aí eu vou falar Joga de ladinho. Aí o Cadu vai falar Lula, errou também. Vai pro chat, o chat fala Calistopia. Acertou porque a palavra no final era eu. É esse, é o exemplo. Se vocês não... A palavra é ligada com a outra. Que vai ligar num fator final, ok? Vocês entenderam? Vocês não são idiotas nem analfabéticos, não são? Então vamos lá. A primeira palavra... A primeira palavra é... Mora na rua. O que é? Cachorro caramelo. Não é. A próxima palavra é... Já apareceu na TV. A próxima palavra é uma frase. O mendigo Givaldo Alves. Esse é o cara do... Esse é o cara do... Do... Do joinha? Esse cara? Parabéns, Zé. Não. Me devolva o microfone, só tem um. A última palavra para o Cadu é... Ganhou cincão para comprar alimento. Quem é? É o Ai. Galo cego? Aê, acertou. Como acertou na última... Na última palavra, né? Ganhou 50 reais. Parabéns, Cadu. Parabéns. A próxima palavra é... Influenciador. Sendon. Jovem nerd. Jade Picon. A segunda frase é... Pan do Kanye West. Telecifte. A terceira frase é... Nazismo. Quem é? É o menino bicicleta. Monarque. Acertou. Sensacional. Parabéns, Zé Gostando. Ganhou 50k. Aê, maravilhoso. Primeira palavra. Afundou o país. Quem será? Um dilúvio. Muito bem, muito bem, muito bem. Ih, caralho. Botei duas músicas. Calma aí. É muita alegria, turma lá, cara. Aí é uma loucura. Esse quadro aqui é uma merda. Segunda frase. Salvou o país. A fuga e salvou? Igor Sendon. Paz o L. Luiz Inácio. Lula da Silva. Acertou, é ele mesmo. A última dica era... Tem nove dedos. E eu acho que aí começava a ficar um pouquinho mais fácil, né? Vamos lá então? A quarta... A quarta eu não sei falar se é nome, se é palavra, se é frase... Quarta coisa. Vamos falar que é coisa? Lacocita? Primeira frase. Adora ficar de quatro. Cachorro. Errou, errou, infelizmente. Vamos lá? A segunda frase é... Seu lazer preferido é beber leite? Miau, gato. Está certo disso? Sim. Você tem certeza? Sim. Posso perguntar? Sim. Errou! Vamos lá? A terceira frase... Ela é da sua família? Elisa Lanches. Que isso, cara? Não pode não! Não é, errou, hein? Vamos ver se o chat sabe. Agora é a hora do chat. O chat tem a chance de acertar e faturar 50k. Quem é? É uma pessoa. A bezerra da namorada do Cadu. A mãe? A mãe de quem? Aê! Acertou! Sensacional! É a sua mãe! Ganhou! Ganhou o chat! Ganhou 50k! Parabéns, chat! Vocês merecem esses 50k! E a vaca da tua mãe! É, garoto! A próxima coisa é... Muito famoso no Oriente. Machismo! Error! Teu personagem principal tem um grande sonho. É o Naruto. É o jogo mais difícil da noite. A terceira característica é... Muitos virgens gostam. De novo, repetindo pra quem não escutou. Muito famoso no Oriente. Seu personagem principal tem um grande sonho. E muitos virgens gostam. O que sou eu? Vou dar uma quarta dica. O Cadu assiste todo dia. Eu no espelho. Tenho um grande sonho. Meu cabelo espetado quando eu acordo. Eu me olho no espelho quando eu não acordo. Sou eu mesmo. Errou! 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 O chat sabe ou não sabe? Eu posso perguntar? Chat! Quem que é? VTEN de novo! É um anime! Ah, é! Acertou! VTEN! Parabéns! É isso mesmo. É um anime! Sensacional, sensacional. Vocês estão servidos? Eu tô perguntando. Maravilhoso! Toma aqui os 50 de vocês. Tá separado aqui, tá? Tá separado aqui. Vocês podem confiar no apresentador. A plateia já faturou bastante dinheiro. Tá aqui separado. A próxima palavra é... Álcool. Bebida. Não é bebida. A segunda palavra é... Cigarro. Bebida. Cigarro. Só pode ser uma pessoa. João Pedro Cupolili. Errou! Errou também! Mas o palpite foi bom. Se o terceiro fosse droga, aí daria certo. Repetiam todas as palavras. Álcool, cigarro e picareta. Que que é essa coisa? Olavo de Carvalho. Oh, errou! Errou feio! Errou rude! Pra eu saber se o chat sabe. Agora é com vocês, chat. Vamos lá! Quem sou eu? Álcool, cigarro e picareta estão vinculados a quê? Com certeza a casa de vocês já precisou de um. Meu pai? Não, não é o seu pai. Ele está preso. Angel? Também poderia ser. Um grande de um alcoólatra. É... Oi, o que que houve? Eu fui ao banheiro. Foda-se, não vou ler. É... Um cracudo? Também não. O chat não vai acertar. Ninguém vai acertar. Um hétero top? Encanador. Pedreiro? Pedreiro, acertou. Parabéns! Leal acertou! Faturou mais 50k pro chat. Parabéns! O chat leva mais 50k pra casa. Olha aí. Vamos lá! Velha! Dona Maria. Ana Maria Braga. A próxima palavra é... Foi de ralo. Rainha Elizabeth. Está certo disso? Sim! Posso perguntar? Sim! Acertou! Ah, melhor! Sou brabo. A palavra é... Apresentador. Boris Cazói. Error. Segunda palavra. Músico. Ô, filha da puta. Apresentador e músico. Jô Soares. Não é o Jô. Jô não canta? Será que é o Jô Soares? Será que é o Jô Soares? É o Jô Soares ou não é? Não é o Jô Soares. Não é o Jô Soares. A terceira frase é... Apresentador. Músico. Faz aniversário hoje. Vai bater o parabéns agora e comemorar com a galera. Quem sou ele? Daniel Calixto! Sensacional! Vamos bater o bolo agora. E eu queria dividir esse momento com vocês a minha audiência. Vamos lá? Tá aqui, ó. O bolo tá aqui preparado. Aí, ó. O bolo de chocolate pra vocês. Vem cá, minha avó. Vem cá, meu amor. Ó, tá aqui, ó. Vem, gente. Vem mais pra cá. Ela aqui que é sucesso no Brasil, na Europa. Vem aqui. Gostou do salve do Neymar hoje? Vocês gostaram, gente? Gostou? Gostei. Gostou? Você viu que ele é meu amigo, né? De anos. Eu mandei mensagem pra ele na Copa. Legal. Mandando boa sorte. Mas agora a gente vai comemorar. Tá bom? Vem aqui, pai, por favor. Vem aqui, pai. Pelo amor de Deus. Vem cá. Vamos comemorar. Aí, ó. Show de alegria. Dá um salve pra live ali, ó. Boa live. Tô eu aí na live também, ó. Veio com a camisa do GameCube. Legal. Nintendista. É isso aí, gente. Ó. Vamos cantar o parabéns? Vamos lá. Trouxe vela? Fósforo. Então bota o fósforo aí pra gente. Por favor. Pra calistopia tudo a nada. Então, como é que é? É bíblico. É bíblico. Vamos cortar o boleto.